Três pessoas foram esfaqueadas durante uma briga generalizada que ocorreu no município de Nova Mutum. O principal suspeito de ter cometido este crime está sendo procurado pela polícia. Uma das vítimas foi identificada como o Antônio de Souza Sena, de 24 anos. Ele foi socorrido por testemunhas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras cinco vítimas passaram por atendimento médico e até amanhã de segunda-feira, três delas haviam sido liberadas. Uma mulher de 36 anos, que está grávida de três semanas, teve fratura no braço e ficou ferida na região da costela. Ela passou por cirurgia e o estado de saúde é estável. Outra vítima, um jovem de 25 anos, também foi operado e o estado de saúde dele é considerado crítico. A polícia da cidade ainda tenta entender o que teria acontecido para esse único homem atacar todas essas pessoas com uma faca. O que se sabe até o momento é que a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, tinha um caso com uma ex-mulher do principal suspeito. Mas, na verdade, ainda não se pode afirmar quaisquer motivação do crime.